No dia 16 de agosto foi realizada a solenidade para o acendimento da pira com o fogo simbólico da pátria em Santa Maria. O evento aconteceu no final do dia na sede da Polícia Federal. Devido a pandemia do coronavírus, a atividade não foi aberta ao público. O poder legislativo esteve representado pela vereadora Roberta Leitão. Essa é uma data de extrema importância para a pátria brasileira, para o Brasil, sobretudo no momento em que vivemos, onde as nossas liberdades estão sempre sendo desafiadas e cabe ao povo brasileiro demonstrar o seu amor pela pátria, o seu amor pelo Brasil, o respeito pelas nossas instituições. E hoje representando uma instituição, esse é o recado que fica. O poder legislativo tem obrigação, o dever também institucional de elevar essa consciência cívica, esse amor, esse respeito à história do Brasil, as nossas conquistas, a nossa independência, os nossos valores patrióticos, constitucionais que fazem o povo brasileiro ser esse povo tão forte e a nossa nação ser tão grandiosa. Então a gente precisa trabalhar isso o ano inteiro, durante todos os dias, em todos os momentos, nutrir dentro de nós um respeito absoluto pela nossa pátria, um carinho muito grande pelo Brasil e um orgulho, uma honra de sermos brasileiros por toda a nossa história e de todos que nos antecederam. O Acender da Pira também celebra a 84ª edição da Corrida do Fogo Simbólico. O ato inaugura essa atividade que vai até o dia 7 de setembro, dia da independência. Neste ano, as festividades têm como tema nacional o hino nacional. Já em nível estadual, o tema são os 75 anos da Força Expedicionária Brasileira. Nós recebemos esta informação de que o general Mioto seria homenageado neste ano, uma das personalidades homenageadas, com muita alegria, porque ele comandou a divisão, a nossa divisão encoraçada, durante dois anos e conviveu e interagiu aqui com a municipalidade, gostou muito da cidade. Ele é gaúcho de São Marcos, da Serra, e teve uma participação muito importante aqui durante o período dele. E este reconhecimento nós entendemos como uma grande homenagem que está sendo feita para ele. E a nossa retomada, estamos agora com toda a comunidade na busca da atividade plena e vamos prosseguir. Então agora estamos recebendo o fogo simbólico, fazendo as homenagens à pátria e com o nome dele colocado entre os homenageados. Isso para nós é uma grande alegria, foi recebido com muita satisfação. Com o slogan Compaixão e Solidariedade, o sentido da vida, Santa Maria destaca os profissionais da linha de frente que atuam no combate à Covid-19. As duas palavras já sintetizam tudo. Compaixão é o amor, é essa maneira carinhosa que tem Santa Maria. Santa Maria é uma cidade acolhedora e por isso solidariedade também. Este é o momento que todos nós precisamos de todos nós. E os nossos anjinhos de branco, que é assim que eu chamo, que são os vacinadores, e eu até tenho dito que as doses de esperança, como carinhosamente chamam as vacinas, elas têm cinco mãos. É a mão de quem entrega a ficha, é a mão de quem faz a triagem, é a mão de quem faz o cadastro, é a mão de quem aspira a vacina e é a mão de quem aplica a vacina. E por isso hoje, com essa solidariedade, com essa compaixão, nós estamos com 89% da população vacinada. Então, esses nossos heróis de branco, todos eles que trabalharam nos hospitais, que reduzimos mais de 35% da ocupação do leite da UTI, merecem nosso carinho, nossa justa e grande, brilhante homenagem. Os homenageados locais são o general do exército, Geraldo Antônio Mioto, em memória, e o grupo de prevenção ao uso indevido de drogas da Polícia Federal. Nós sempre estivemos presentes nas escolas, conversando com os pais, conversando com os professores, e a grata satisfação de receber o retorno dos alunos, pedindo para que a gente voltasse em todas as vezes que a gente participou, foram palestras que foram ressolicitadas o nosso retorno. Isso quer dizer que é um bom sinal, o pessoal gostou muito. Como é um trabalho que inicialmente, alguns anos atrás, era somente voluntário, a Polícia Federal incorporou isso, conforme institui na própria Constituição, que a Polícia prevê e reprime o tráfico. E na prevenção nós não vimos trabalhando nesse sentido. A Academia Nacional de Polícia, então, instituiu a nível nacional o grupo GEPRED, Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. A solenidade de abertura da Semana da Pátria acontecerá no dia 1º, às 10 horas, na Praça Saldanha Marinho, com o hasteamento das bandeiras dentro das limitações de prevenção à pandemia. Já a solenidade de encerramento acontecerá nos mesmos moldes da abertura, no dia 7 de setembro, às 10 horas da manhã.